Aí, o Marcelo, garçom dos meus pais, eu trabalhava no caixa, fazendo drenagem ainda, 26 e 26 para 27 anos, fazendo drenagem, trabalhando no caixa e trabalhando na loja de decoração, o Marcelo era estacionador de ônibus em Arraial do Cabo, ele estacionava ônibus de excursão em Arraial do Cabo, e na parte da noite ele era garçom dos meus pais. O bicho também era desenrolado, hein? Desenroladíssimo, não dormia. Dois doido. Dois doido, a gente deu certo por isso. Dois doido. Dois doido. E aí, eu, um dia, assim, aleatório em casa, eu chegava sempre muito cansada. No verão, assim, nessa parte de dezembro até março, que fica muito cheio ali, Cabo Frio, eu chegava muito cansada. Teve um dia que simplesmente eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir. E ele falando, amor, tá mexendo o celular, e a luz aqui na minha cara, eu vou acordar 5 horas da manhã pra poder ir lá pra Arraial, e eu morava longe de Arraial. E nessa época, o Marcelo, a gente não tinha condição de pagar um aluguel pra nós dois, então a gente morava no meu quarto. Que doido. A gente morava no meu quarto. Por quê? Como ele trabalhava com meus pais e eu também, era mais fácil que ele ficasse ali em casa pra não atrasar nada. A logística ali dele chegar na pizzaria, dele poder entrar, porque ele sempre chegava a continha do horário, porque ele trabalhava em outro lugar. E eu também. Nossa, desce um pau no ônibus, deu um pau e acabou. Você caiu esse meteoro em algum lugar lá, agarrava tudo. Acabou, agarrava, eu agarrava ele. Aí, às vezes, pegava o mesmo ônibus, ele voltando de Arraial e eu voltando do centro de Cabo Frio pra poder ir pro Peró, que é o barco que eu morava lá, na minha mãe. E minha mãe também morava de aluguel. Era o aluguel da pizzaria e o aluguel da casa. E aí, a gente morava no meu quarto. Eu ali em maio, não maio não, em março de 2019, eu vi o primeiro anúncio de marketing digital. Mas não acreditei. Como grande parte das pessoas não acreditam. Não acreditei, eu não acreditei. É golpe, é pirâmide. Não, não foi nem isso. Por quê? Eu olhei e falei assim, ah, eu acho que esse cara tá mentindo, porque era um rapaz sentado, porque hoje, graças a Deus, a maioria é mulher, né? A maioria é mulher, a gente dominou. Quando eu entrei, não tinha mulher não, tá? Não, hoje não, hoje tem mulher. Quando eu entrei, não tinha muita mulher não, tá? E aí, eu vi um rapaz falando lá no escritório dele que ele ganhava 5 mil reais por mês trabalhando ali no computador e no celular. Falei, ah, porque eu ganhava 1.200 reais trabalhando lá os persianos. Tá, mas 24 horas por dia você ganhava 1.200. Porra, eu falava, eu falei assim, cara, impossível. Falei, não, essa é mentira. E deixei passar. Deixei passar e foi. Quando foi, eu vi o primeiro anúncio. Eu fui assim, a minha primeira visão, minha primeira conexão com marketing digital foi aí. Eu vi o primeiro anúncio e eu vi o vídeo inteiro. Vi o vídeo dele inteiro e eu queria lembrar o nome dele. Eu queria lembrar porque eu queria agradecer ele. Eu queria agradecer aquele rapaz. Aí, eu vi o anúncio dele. Foi assim, março, finalzinho de março pra abril de 2019. E aí, quando foi lá em agosto de 2019, quando começa o frio de verdade lá em Cabo Frio, que ninguém tem dinheiro pra nada, que o comércio não vende nada, que o meu padrão, por exemplo, em agosto, agora ele não deixa mais ele fazer isso, porque ele gosta de trabalhar. Ah, então eu deixei ele ficar aberto o dia inteiro, que eu falo. Quanto que você tá tendo prejuízo? Calma aí que eu vou pagar prejuízo pra você. Mas não... Ele tá sempre movimentando o trabalho. Não pode ficar à toa. Não, ele não gosta. Ele não gosta de ficar à toa e também ele não gosta de... Ele fala, ah, você vai sustentar tudo, você vai bancar tudo. Ele não gosta. Eu falo, então tá bom, eu pago o aluguel, eu pago a mercadoria, você vai ter só o seu lucro ali pra você poder andar de moto. Ele não vai fazer motocross. Aí, em agosto, o que ele fazia? De agosto em diante, ele só abria na parte da noite, que a parte do dinheiro era só prejuízo. Aí é ali que a gente começava a se coçar, né? Cadê o dinheiro? Porque já era ruim. A água bate, né? A água bate na boca. Exato. Já era ruim. O que era ruim ficava pior ali na época do frio. Aí foi aí que, de novo, aleatoriamente, no Google, ali no YouTube, eu vi um outro vídeo. Não lembro se era do mesmo rapaz, mas também era de um outro rapaz. Era de um homem falando. Falei, você quer saber de uma coisa? Isso era 2h30 da manhã. Falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou clicar nisso aqui. Pior do que tá? Não fica. Dificilmente... Assim, eu poderia até falar que... Já tá na merda. Já tá na merda. Mas, assim, até dá pra ficar ruim. O que eu fiz? Eu tinha o nome sujo, não tinha cartão de crédito. O que eu fiz? Eu peguei o cartão da minha melhor amiga, que eu já tinha salvo quando eu queria comprar alguma coisa. Eu já tinha salvo. É a minha melhor amiga a vida inteira. Bia, um beijo pra você. A gente chama. A gente chama. Foi ela que... Aí eu passei o cartão dela 2h30 da manhã. Aí falou, ó, em alguns instantes chegaram no seu e-mail. E nada chegar no e-mail. Nada chegar no e-mail. Falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu levei um golpe. Meu Deus do céu, não chega no meu e-mail. Aí quando a Bia acordou, mas nove e pouca, a Bia também trabalha, falou assim, amiga, você tentou fazer alguma compra no meu cartão? Falei, sim. Tentei comprar. E era R$94,00 o curso. R$94,00. Ela falou assim, não foi, não passou. Eu acho que foi pelo horário. Você quer fazer de novo agora? Eu falei, quero. Aí eu passei lá, tudo bonitinho. Ela aceitou, aprovou lá no e-mail. E chegou pra mim o curso. E eu lembro que o curso era assim. O curso funcionava sete dias por semana, mas o grupo do WhatsApp só abria na quinta-feira de nove às dez. E hoje, é o que eu falo, né? A galera reclama de suporte, né? O grupo do WhatsApp abria quinta-feira às nove às dez da noite. Então por que? Que doideira é essa aí? Eu não sei. Nunca entendi essa logística, não. E aí, só que a gente tinha um conteúdo, recebia no e-mail, mas o grupo de suporte era só... E só os administradores tinham a parte que só os suportes falavam e depois que era aberto pra gente. Então aquela loucura. Aquela esteiria coletiva. Porque hoje não. Hoje é 24 horas, eu tô quebrando no grupo, ué. Hoje é o que eu falo. As minhas meninas estão ali, ó. O tempo inteiro. A pessoa falou. A pessoa falou. Eu falo. Eu acompanho. Eu não tenho esse estrelismo de falar assim. Eu não trabalho. Eu trabalho muito, Mike. Eu atendo no meu WhatsApp. As pessoas falam comigo. Eu mando o áudio. A pessoa quer falar assim. Mas, Marcelo, eu tô insegura. Posso te ligar? Pode? Liga e fala comigo. Bora. Vamos ao movimento. Eu acredito tanto no meu produto. Tanto no que eu fiz. Tanto no que pode transformar. Eu falo. Pode falar comigo. Eu não sou estrela, não. Eu vim de baixo. Pode não parecer que eu tô sempre rindo. Pode não parecer. Mas eu vim de baixo. Pode me ligar. Pode me ligar que eu vou te convencer. E hoje em dia já voltou esse negócio de ligação, né? Que antigamente era meio chato você ficar ligando pra pessoa e falar. Voltou. Pode me ligar. Você quer que eu te ligue? Eu te ligo. Se você quiser, pode ser até por vídeo. Eu não vou estar tão bela quanto você me vê lá com os filtros de Instagram. Mas você pode falar comigo. Eu não tenho esse estrelismo, não. A pessoa fala comigo. Eu tiro dúvida. Eu entro no grupo de alunos. Eu falo no meu grupo de alunos. O maior grupo que tem mais alunos ativos. Fora eu tenho o meu grupo de suporte Black. Que é o grupo das minhas alunas que mais vendem. Mas eu tô todos os dias no meu grupo do Telegana falando com mais de 100 mil alunos. Eu tô lá falando todo dia com eles. Metendo mais tempo todo. Todo dia. Se eu tenho uma dica boa, eu vou compartilhar com eles. Se eu tenho uma dica boa, galera, faz isso. Faz isso. Eu coloco em negrito. Galera, presta atenção. Coloco a lanterninha lá. Presta atenção. Eu tenho uma dica pra vocês. Para todo mundo de falar que eu quero falar com vocês. Ouve o meu áudio. Eu não tenho estrelismo. Eu falo. Eu vendo. Eu atendo. Eu vejo meus anúncios. Eu não tenho essa coisa de... Ah, não vou trabalhar. Vou parar. Não. Eu trabalho muito. 24 horas. Eu tenho crise de ansiedade. De dormir. Porque eu não quero dormir. Pra trabalhar. Pra continuar trabalhando. Eu também sou assim também. Eu não quero dormir pra continuar trabalhando. Olha, você vê. A outra que pensa igual eu. Dependendo de mim. Não existia feriado. Eu odeio feriado. Eu tenho raiva de feriado. Porque o feriado é o pior dia pra mim. Atrapalha tudo pra gente. Atrapalha tudo. Natal, ano novo. O pessoal não quer saber de nada. Eu fico braba. O dia tem que ter o quê? 50 horas. A gente dormia 4. E já me endava o outro dia. Mas eu vou falar que eu não tô muito diferente disso não. Que eu fico acordando no meio da noite. Olhando assim. Ai, meu Deus do céu. Que horas vai começar a virar os boletos? Que horas vai começar... Desse jeito. Galera, esse é um preço que você tem que pagar, tá? Vai chegar no momento da sua vida que é isso mesmo. Você vai dormir a pouco mesmo. Vai se lascar. Mas vai valer a pena. Mas vai valer a pena. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Porque olha só, o dinheiro não cai de céu. Não existe fórmula mágica. Não existe varinha de condom que vai chegar. Ela fala assim, você vai ganhar 1.500 reais por dia. A não ser que você queira viver uma vida normalzinha, né? Simplesinha. Aí eu te entendo. Se você quiser continuar ganhando aí. Seu salariozinho que você deve ganhar pequeno. Se isso tá legal. Se você quer aposentar. Comprar aquele apartamento em 50 anos. 35 anos depois, né? Aí você vai ali. Tem um filho. Não tem dinheiro pra dar as coisas pro filho. Ou vir uma vida tão... Entendeu? Se você quiser continuar nesse modelo aí. Você vai ter que continuar acomodado.